Olá, meus amados! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Vamos dar início à nossa revisão de ciências. Eu espero que todos prestem bastante atenção, certo? A tia vai revisar com vocês, mas não esqueçam de estudar, certo? A prova a tia já elaborou, a prova está fácil, viu? Faça após a revisão, faça uma atividade que aqui enviou em folha, faça com o maior cuidado, prestando atenção em tudo, certo? Não esqueçam de ir lá nas páginas que estão marcadas no nosso conteúdo. Sempre está estudando, certo? Vamos dar início agora, neste momento, à nossa revisão de ciências, certo? Vamos falar sobre o recurso nas duras do solo e a utilização do solo pelo ser humano, certo? É uma pequena revisão, mas isso não quer dizer que vocês vão deixar de estudar, certo? Não esqueçam! O diverso uso dos materiais no dia a dia, o exemplo escolhido é o uso da areia. Um dos recursos naturais do solo, mas do mundo, para fazer ar na massa, certo? Além da areia, outros materiais podem ser retirados do solo, como a gila, que serve para fazer decorações, vasos e vários tipos de outras decorações. São várias utilidades, nós temos com a gila, podemos usar para várias coisas, é isso? Os minérios, dos quais se obtêm os metais, as pedras preciosas e entre outros, é isso? O solo, além de conter minérios e servir para o plantio, serve também como moradia para diferentes animais e desenvolvimentos humanos. Só foi possível devido aos diferentes recursos que o solo nos oferece, como moradia, não é isso? O desenvolvimento adícola e recursos materiais. O solo, ele serve também, de moradia para o organismo, decompositores. Esse organismo decompositores são aqueles que formam o solo e serve para o nosso plantio, não é isso? Nem todo solo é apropriado para o plantio, certo? O uso do solo, o solo precisa de cuidados especiais, para que a semente possa germinar e tornar-se uma planta saudável. Existem duas maneiras de cultivar plantas, plantando suas mudas ou sementes, certo? Eu espero que vocês tenham entendido o que a Pia quis falar, o que a Pia quis explicar para vocês, viu? Mas não deixe de olhar as páginas que a Pia marcou para estudar. Vai lá, dá uma revisada, antes de fazer sua atividade, dá uma revisada nessas páginas. Leia um pouquinho o que está escrito, faça pergunta para o papai, peça para ele fazer as perguntas para vocês, certo? Mas não deixe de estudar, não, viu? Não deixe de estudar as páginas que a Pia marcou, que está no conteúdo, viu? Pia vai parando a nossa aula lá por aqui, desejo a todos um bom estudo, certo? E que a Tia ama demais vocês. Beijo, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.